Olá Aline Canuto, olá mais uma vez para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, neste momento eu me encontro aqui na Serra das Pias, onde ontem à noite aconteceu um incêndio com um trailer do Circo Mundo Mágico. Nós estamos mostrando agora imagens exclusivas aqui, onde vocês podem ver aqui, ainda há fogo, totalmente destruído aqui, encontra-se o trailer, uma parte da carreta do Circo Mundo Mágico. Não temos maiores informações, ficou-se sabendo que ontem à noite a carreta teve esse incêndio, esse princípio de incêndio aqui nas margens sentido à Serra das Pias. E como vocês podem ver, foi contido o incêndio ontem à noite mesmo, acabamos recebendo nossa equipe de reportagem um vídeo de um cidadão, onde mostra o incêndio sendo contido. Mas como vocês podem observar aqui, Aline Canuto, ainda há chamas totalmente destruídas aqui, uma parte da carreta do Circo. Aqui tem alguns materiais, a gente não sabe muito bem identificar o que é que seja aqui, mas ainda tem bastante fumaça aqui, bastante chamas. Roberto Pereira aqui mostrando imagens exclusivas, como vocês podem ver, ainda há chamas aqui dentro desta parte aqui da carreta do Circo Mundo Mágico. Circo Mundo Mágico, totalmente destruído, um incêndio bastante... As chamas foram contidas, mas como vocês podem observar, está totalmente destruída aqui esta carreta aqui, as rodas aqui, o pneu totalmente destruído. Vamos mostrar mais imagens aqui na parte de trás do veículo. Como vocês podem ver, ainda há bastante fumaça. Não se sabe de fato o que ocasionou este incêndio. Nós chegamos aqui, apenas encontramos a carreta aqui, a parte em chamas, ainda com bastante fumaça. Como vocês podem observar aqui, alguns pequenos destroços. A gente não sabe para qual destino eles estavam seguindo com esta parte aqui da carreta do Circo, que ontem à noite chegou a ter, teve o princípio de incêndio, onde foi contido as chamas. Mas como vocês podem aqui observar, ainda há resquícios de fumaça, de chamas. Mas acredito que não temos maiores informações se alguém se feriu, se chegou alguém a ser ferido. E qual foi o motivo que ocasionou este incêndio. Mas, assim que tivermos maiores informações, Aline Canuto, caros ouvintes e espectadores do programa Embalo Total, estaremos repassando para vocês. Falou o repórter Julián Neves, diretamente da Serra das Pias, para o programa de maior audiência do rádio alagoano. Programa Embalo Total, com Aline Canuto.